Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da Volkswagen que suspendeu a produção de carros no Brasil simplesmente porque ninguém compra, não tem mais nenhum comprador pra carro no Brasil. E olha, isso é no momento em que tá tendo aquela promoção do governo Lula de carro popular, você lembra? A gente falou num vídeo sobre isso ontem, o quão mal desenhada foi esse negócio do Lula, essa ideia de incentivo à indústria nacional, essas besteiras. Olha só, não só não tá adiantando nada, como tá piorando a situação. O problema de fundo nessa história é um só, é que ninguém confia no governo Lula. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Conservador Maconheiro, MBL Lixo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Volkswagen suspendeu, anunciou a suspensão da produção no Brasil de carros por absoluta estagnação do mercado. Ninguém tá comprando carro no Brasil e essa paralisação tá acontecendo mesmo no momento em que você tem o tal do programa do carro popular do Lula, né? E eu já expliquei no vídeo de ontem por que esse programa não serviu pra nada no final das contas. Primeiro porque o governo Lula abriu uma renúncia fiscal ali, né, pra poder incentivar a venda de carros, mas uma renúncia fiscal muito pequena, um valor muito pequeno no final das contas. Então, daquela renúncia que ele abriu, já foi consumida a maior parte, já deve nos próximos dias acabar esse programa. E, ao mesmo tempo, ele criou aquela confusão no mercado. Por quê? Porque um monte de gente ficou esperando esse programa, então não comprou carro. Quando veio o programa, até aumentou as vendas, é verdade, mas também não foi essa coisa toda. Por quê? Porque o programa originalmente iria até o dia 20 de junho e permitiria a compra de locadoras, de empresas, pessoas jurídicas, né? Só que chegou aqui, eles mudaram o prazo. Aí o que aconteceu? Até o dia 20, as locadoras ficaram esperando, né? Eu não vou comprar um carro agora, se eu vou poder comprar daqui a pouquinho com desconto. Aí pararam de comprar, ou seja, uma coisa com o pessoal, outra no final não mudou nada em termos de compra de carro no mercado. E a ponto da Volkswagen parar a produção no Brasil. E não é a única, não, né? A gente já viu notícias de várias outras montadoras aqui no Brasil também, que simplesmente pararam as linhas de produção, porque não está vendendo, ninguém está comprando carro mais, né? E aí mostra um ponto que eu acho muito interessante de falar, que é justamente essa dualidade entre os indicadores da economia brasileira, que parecem cada vez melhor, né? O Lula fala aí, não, porque olha só, a inflação está caindo, a perspectiva de crescimento está aumentando, não sei o que lá, um monte de indicadores, assim, positivos, positivos, positivos. E, no entanto, você não vê esse mesmo entusiasmo por parte da população, por parte dos investidores, na verdade, por parte de ninguém, né? As pessoas olham para os números da economia, os números estão bons, o que, por um lado, é uma coisa positiva, por quê? Porque mostra que não teve, de forma alguma, herança maldita do Bolsonaro. Ao contrário, teve herança bendita do Bolsonaro, né? Ele deixou a economia alinhada, a economia pronta para crescer. Mas, por outro lado, o pessoal olha para o governo Lula e, caramba, como é que você vai confiar num governo de um cara corrupto que já quebrou o Brasil duas vezes? Não tem como confiar nisso, não tem como você animar a pessoa a fazer um investimento, a botar uma fábrica para produzir, a gerar alguma coisa, num governo que você sabe que é questão de tempo até dar errado, né? Tudo bem, pode não dar errado agora, pode ser que agora, nesse instante, não dê errado, mas, meu amigo, uma hora vai dar, né? Na pior das hipóteses, vai dar daqui a quatro anos, daqui a oito anos, depois que o Lula sair do governo, como foi no primeiro governo dele, né? Então, a corrupção, a gente já está vendo a corrupção voltar do mesmo jeito que foi nos primeiros governos do Lula, o mensalão já está aí do mesmo jeito também, e a questão de tempo até a economia emburacar, né? Essa ideia de que, que é uma ideia do Lula, que é uma ideia do PT, de que é o governo que dirige a economia, o governo que faz a economia andar, é o governo que precisa investir para fazer as coisas, é uma ideia errada, é o que eu falo para vocês, a riqueza, ela é gerada no mercado pelas ações voluntárias, exclusivamente pelas ações voluntárias, por quê? Porque quando a pessoa A compra alguma coisa da pessoa B, significa que a pessoa A valoriza mais aquele bem do que o dinheiro dela, e a pessoa B valoriza mais o dinheiro do que o bem, então, quando elas fazem a troca, ambas ganharam valor, ambas passaram a ter um valor maior para aquelas pessoas que adquiriram aquele bem, então, no final das contas, qualquer relação voluntária feita sem, é lógico, sem trapaça, né? Não pode ter trapaça, não pode ter fraude, coisa e tal, mas se for uma relação feita de forma justa, e entre pessoas de forma voluntária, sempre representa ganho de parte a parte, é sempre ação ganha-ganha. Por outro lado, o que o governo faz de tirar dinheiro da sociedade para investir naquilo que ele acha que é o que o país precisa, que é o que o país deve fazer e coisa e tal, é sempre uma ação destrutiva, por quê? Porque a verdade é que o governo não sabe o que o país precisa. Mesmo que o governo fosse bem-intencionado, vamos supor por hipótese, eu não acredito nisso, mas vamos supor por hipótese que o governo Lula fosse um governo bem-intencionado, ele quer o melhor para o país, vamos supor. Só que ele não tem como fazer isso, por quê? Porque ele não tem o conhecimento de onde ele deveria aplicar esse dinheiro de fato. Toda suposição que o governo faz é uma suposição baseada em besteira na cabeça do burocrata lá do governo, não tem nada baseado na realidade. Só o mercado é capaz de fazer essas trocas de forma justa, porque justamente são feitas de forma voluntária, as pessoas dão dinheiro quando elas acham justo, não dão quando não acham justo. Então esse é o grande problema, o governo vem com essa ideia de que nós vamos desenvolver a economia no Brasil, a gente vai fazer aqui um programa do carro popular e coisa e tal, e deu tudo errado. Eu até vou suspendendo produção de carros no Brasil. Maravilha, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.